Olá! Olá! Deixa eu te contar uma coisa. Todos nós podemos ser ótimos empreendedores, mas talvez alguns de vocês podem precisar de ajuda. Eu vou te levar pelo processo onde as ideias acontecem. Um estúdio onde produzem fotos e vídeos incríveis para catálogo. Centenas de produtos chegam aqui todos os dias. Eles preparam tudo. Estúdio. Câmeras. Os bens. O time. Modelo. Maquiagem. Estilista. E todos os equipamentos que você precisa. Apenas envie o seu produto para eles e diga como quer ver o resultado. E nós estamos muito felizes de progredir com eles. Então se você precisa de fotos e vídeos para o seu produto, este é o lugar certo. Eu sou a Bianca. Eu sou o Félix. E bem-vindos ao Foto Produto Catálogo. 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 E bem-vindos ao Foto Produto Catálogo.